Oi pessoal, aqui eu tô falando, aqui é o Eric e eu vou fazer o segundo vídeo de Nova Legs. Aí eu tava fazendo esse negócio aqui antes. Eu nem tava... Eu nem tava... Espera, eu vou fazer isso aqui. Vamos embora. Então... Meu, esse é o segundo vídeo do... Desse negócio aqui. Desse negócio aqui é difícil, né? É difícil. Desse jogo, o segundo vídeo desse jogo. Ó, eu vou deixar o volume baixo de todos os jogos, tá? Por causa que... No Soulcraft, o segundo vídeo dele... Não deu pra ouvir minha voz, não. Só quando eu tava jogando. Meu, esse negócio faz muito barulho. Então, é difícil. Isso é difícil. A TV... Minha TV tá ligada? Muito obrigado. Tchau. Tchau. O que é que está indo ao lado, não é? Não se vê que não é. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Desse jogo aqui Eu vou fazer só de um De uma missão, tá? Pessoal É que as mensagens são bem novas Então eu deve ter ficado bem calada Nesse vídeo Depois desse vídeo Eu não sei se eu vou fazer Outro Eu falei que ia Abaixar o volume Mas na próxima abaixo, tá? Vou sair aqui do vídeo Eu acho que não vai dar pra fazer duas missões Que é bem difícil Então tá É, então é isso Falou pessoal E eu fui